Olá seja muito bem-vindo bem-vinda se você caiu por acaso aqui você está no canal ofertas do bruxo o melhor canal de ofertas do sistema solar e agora eu quero te fazer uma pergunta você quer facilitar a sua vida se a resposta for sim vem comigo ver essa lava e seca da minha ideia ela vem com capacidade para lavar até 11 kg de peças e secar até 7 kg e olha só que bacana esse modelo conta com a tecnologia Stormwash combina o design do tambor 4d com altas velocidades de rotação durante a lavagem e assim fazendo poderosas ondas de sabão entregando uma performance única de lavagem e fora que são 16 tipos de lavagem 8 secagens incluindo o modo eco função lavar tênis auto limpeza e muitos outros fala a verdade chique né e com painel de LED você consegue selecionar e visualizar várias funções e sem contar com a função Smart Sec que usa sensores inteligentes de temperatura umidade e peso para regular automaticamente o ciclo de secagem e assim você economiza no seu tempo e é claro na ponta no final do mês e falando em economia com essa lava e seca você pode economizar pela metade seu consumo de sabão com a mesma eficiência de lavagens aí sim e não se enganem apesar de pequena por fora ela é enorme por dentro você merece essa lava e seca da mi ideia se você comprar agora pelo link da descrição dá só uma olhada no preço bacana que o canal Ofertas do Luxo trouxe para você de 5.250 por apenas 2.991,65 a vista ou em 10 vezes de 332,41 você não vai perder essa oportunidade essa oferta é do site Magazine Luiza compra segura e entrega rápida para você que é inscrito do canal não se esqueça de usar o cupom desconto 20Fastory292 valido somente para o link da descrição e dos comentários então se você ainda não é inscrito se inscreve na porra do canal dá um like no vídeo dá um up nos comentários e fica com Deus